Salve, salve meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Daniel Fábio. Está começando agora mais uma super oferta de ônibus à venda aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aí. Também ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? Deixa no seu like se você gostar. Também nos ajuda e muito a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Que eu trago esse conteúdo 0800 para você todos os dias. É um trabalho que eu faço com todo carinho, beleza? Então, me fortalece aí e vamos aqui conferir mais essa super oferta que é um Marco Polo Paradiso 1550. Veículo AMI modelo 2007. Sobre chassi Mercedes-Benz só 500 RSD. Motor OM457. Motor traseiro de 360 cavalos. Veículo realmente bem bonito, né? Veículo que pertence à empresa Preti. Lá do Espírito Santo. Veículo muito bonito. Como vocês podem ver, parte lateral, pintura da Preti, né? Com as cores da Preti ainda. Na cor vermelha, com detalhes em branco também. Veículo com janelas coladas, ar-condicionado, chassi 6x2. Veículo bem calçado de pneu, revisadinho. Veículo entregue 100% para você só pegar e sair trabalhando. Porta independente para o motorista, retrovisores avantajados, como vocês podem ver. Farol de neblina, toda parte traseira do veículo realmente em condições para você ter uma ideia que é um veículo de procedência. Então, parte interna do veículo, ali da cabine de motorista, a gente vê que é um veículo bem conservado. Toda parte ali de comandos, volante original Mercedes-Benz. Toda parte também ali do estofamento, possui o banco do motorista e também o banco do motorista reserva. Toda parte de vidros ali com cortinas também. E, de forma geral, subindo aqui para o salão de passageiros. Tudo muito bem sinalizado, a parte de degraus. A gente está conferindo agora a parte superior. Olha só, bancada. Veículo possui são 43 poltronas com encosto de perna. A gente vê aí as poltronas da frente, né? As mais disputadas aí no veículo LD e DD. Detalhe também do salão de passageiros, de forma geral. Veículo aí com as poltronas originais, Marco Polo. Essa cor cinza aqui traz todo um charme a mais. Porta-pacote, veículo possui aí 43 poltronas, como eu tinha falado. Toda parte de teto bem completinho. Veículo sem qualquer dano ou avaria. Todas as poltronas com cinto de segurança. Lá no fundo tem até uma comissaria, como vocês podem ver também aqui na foto, de forma geral. Um banco ali separado, somente para a comissaria. Bem engraçado essa configuração. Lembra muito a configuração de turismo, né? A parte traseira é banheiro também. Banheiro completinho, para vocês terem uma ideia. Banheiro com pia, vaso, espelho, lavabo. Tudo completinho, para vocês terem uma ideia. Veículo realmente bem higienizado, aparentemente pela sala. A gente vê que é um veículo que está sendo colocado à venda, mas um veículo para uso mesmo. Um veículo que estão pedindo valor, mas o veículo realmente está em plenas condições. Uma foto configuração daqui da traseira para a dianteira. Veio que possui também televisão ali, para dar aquele DVDzinho, para dar aquele charme a mais para o pessoal curtir uma viagem mais sossegada. Então, de forma geral, o veículo bem, digamos, conservado. Poltronas com encosto de perna, ar-condicionado, banheiro. Veículo realmente para quem busca um veículo para trabalhar no turismo, fretamento, é uma opção. Então, vamos conferir o preço dele. Nada mais é do que R$ 280 mil, pessoal. O veículo encontra-se lá no Espírito Santo, lá no município de Colatina. Quem quiser entrar em contato, é só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo. Que assim você negocia diretamente com o anunciante do modelo. Quem está vendendo esse veículo é a própria empresa, tá? Aviação Pret. É só você entrar em contato no anúncio. Caso você clique no link e não abra, é porque o veículo já foi vendido. Então, nem adianta falar aqui nos comentários que está interessado. Porque se o link não estiver mais ativo, o veículo já não está mais disponível. Beleza? Então, é isso aí. Um excelente sábado para você. Restinho de sábado, na verdade, né? E, se você gostou, deixa aqui o seu joinha. Compartilhe o nosso conteúdo. Se inscreva, caso não seja inscrito. Muito obrigado de coração a cada um de vocês. E aí, comenta aqui embaixo o que você achou deste LD. Para diz o 1550 O500 RSD. Motor traseiro. Veículo semi-leito. Para você. Que eu acabei de mostrar aqui neste vídeo. Um forte abraço e até a próxima oportunidade aqui no nosso humilde canal.